A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma mulher pode chegar ao trono sem impedimentos Pronto, está terminado Aprovado pela assinatura e selo do rei Quem são vocês? Quem são vocês? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Papai! Papai! Majestade! 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 Almeida, procuramos em todos os lugares possíveis e não encontramos absolutamente nada. Procurem nos subterrâneos também! Majestade! Majestade, ontem o rei estava escrevendo uma coisa muito, muito importante. Se eu moro aqui, esse não tenha sido motivo. Vou fazer uma última tentativa, mamãe. Eu sinto muito por isso. Eu acho muito estranho que o rei tenha desaparecido assim, como se fosse formadinha. Ei, quieto aí! Estou a ordem do princípio. Papai! Papai, onde está você? Papai, responda! Papai! Papai, onde está você? Papai! Uma armadura? Ah! Ah! Papai! 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 Será que está no cemiteiro? Não, mas eu vou procurar. Papai! Papai! Papai, você está aí, papai? Papai! Papai, responda! Papai! Papai! Acha que eu ouvi alguma coisa. Papai! É, por imaginação. Hã? Príncipe, acabaram de me informar que o rei foi visto esta madrugada. Aonde? No Vale do Norte? No Vale do Norte. Eu vou procurá-lo. Papai! Vamos ao Vale do Norte! Papai! O que foi, papai? O que você está tentando dizer? Ah! Parecem ser os sapatos do papai. Vamos ao Palmo, morda essa corda que você está tentando fazer. Eu vou tentar alcançá-lo. Quieto, papai! Quieto! É só o sapato dele, pobre papai. Oh, não! Mamãe! Papai, por que você nos deixou? Duque do Oralumínio, conforme atravessou na semana em que morre o rei, o seu herdeiro tem que subir ao frono, não é assim? Isso quer dizer que será a coroação do príncipe Zapier. Eu tenho pensado para executarmos nossos planos. Vai ser muito divertido. E aí, o que é a boca? Sou eu, Zapier. Entre, mamãe. Oh, você gosta? Você está linda, minha filha. Você estava pensando que ia me encontrar chorando, não é? Sim, e por isso vim até aqui para consolar. Assim, melhor não chorar, mas sim ficar muito contente. Eu estou vendo, mas por que razão? Essa é a última vez em que eu vou poder me vestir assim. Oh. Depois que eu for o coroado do rei, eu não posso poder voltar ao salão secreto. Quantos sacrifícios você tem que fazer? Ah, eu não me importo, mamãe. Você estava ali? Sim, eu estava ajudando sua filha a se vestir. Não chore, por favor. Como é que eu posso não chorar? Essa não precisa ser a última vez em que poderá se vestir assim. O quê? Quando você for rei, poderá revogar essa lei absurda, decretando que tanto um homem quanto uma mulher podem legalmente chegar ao trono. Você tem todo o direito de fazer isso. Você tem razão, mamãe. É isso que eu vou fazer. O que você for rei, poderá revogar essa lei absurda, O que você for rei, poderá revogar essa lei absurda, O que você for rei, poderá revogar essa lei absurda, Com o quê? Ou você for rei, poderá revogar essa lei absurda, Ou você for rei, poderá revogar isso, O Palácio está pronto para receber o seu novo rei, assim como as personalidades de outras nações e nos honrarem com suas presenças. Sabemos que o Príncipe Sapir foi perfeitamente instruído para presidir uma cerimônia tão importante. Meu Deus, me dê força e coragem, eu estou com medo. Eu não sei o que vai acontecer. Por favor, me ajude, Senhor, me ajude, por favor. Oi, Poco, o que foi? A poção está pronta? Não, ainda vai demorar umas três horas. Não atrasse, eu preciso estar com ela quando a cerimônia começar. Não se preocupe, eu prometi e vou cumprir a promessa. Valeu, o efeito dela. É só tomar um trago disso e a pessoa só fala a verdade, você vai ver. Se você não terminar com isso a tempo, eu mando cortar o seu pescoço. Por isso, tome muito cuidado. Vamos ao trabalho. Não precisa me espetar. Estou com sede, você tem um pouco de vinho? Tenho sim. O que você me deu? É engordar, seu Nalho. Isso não é vinho, isso é o remédio para engordar. Para engordar? Faça alguma coisa para que eu volte ao normal. Sinto muito, mas eu não posso fazer nada. O senhor vai ter que esperar que vai ver em tu posse. Por favor, me dê alguma coisa. Dá-me isso. Não se preocupe, o efeito vai passar até que eu termine de preparar a poção. Enquanto isso, o senhor pode dormir. Neste momento, damos início à cerimônia de poróção do príncipe Safiri. Espero que tudo saia bem. Chegou a hora de iniciarmos a cerimônia de poróção. O palácio foi preparado de acordo com a tradição, assim como nossos ilustres visitantes. Assim que o príncipe Safiri se sentar no trono, a terra de prata renderá suas homenagens ao novo rei. O duque do alumínio. O duque do alumínio. Papai, estou com fome. Espere, depois teremos um banquete. Aguente um pouco. Oh, esse que é esse menino bobo, tão pirulito. Sua majestade, a rainha. Tomara que tudo dê certo. O que aconteceu com o Marion? Não chegou, senhor. Não chegou. O que será que ele está fazendo? O príncipe Safiri, o arcebispo. Tendo como fundo musical o coro dos meninos, damos as boas-vindas ao rei. E agora iniciamos a cerimônia. Olha só, a coroa tem nada menos que cem diamantes. Puxa vida, que maravilha. É bonita mesmo. Puxa vida, que maravilha. Puxa vida, que maravilha. Viva o rei! Escute, o senhor nylon já chegou. Hã? Agora é muito tarde, coloque o remédio no vinho. O duque Dona Alminio mandou o que você colocasse o remédio no vinho imediatamente. É melhor eu mesmo colocar. De maneira nenhuma! Ora, eu posso fazer. Fui eu que trouxe o remédio e eu é que vou colocá-lo no corpo da rainha. Acho melhor os senhores descansarem. Eu mesmo posso fazer isso, vai descansar. Eu saio da minha frente e já disse que não. Isso vai lhe custar muito caro. Saia! Danas e Cavaleiros, agora vamos fazer um brinde ao novo rei. Será servido a todos o nosso melhor vinho, mas eu gostaria de pedir que todos os presentes esperassem até que o duque por alumínio ensine um brinde oficial. Um momento, meu jovem. Essa é a taça da rainha? Sim. Ah, então espera aí. Agora vai irá tudo com o motor em gelo, hein? Eu faço um brinde a sua majestade à rainha e à nossa querida terra de prata. Saúde! 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 Eu tenho��alo aqui, por favor. Não gosto do olhar do duque! Eu agora devo revelar o segredo que já está me incomodando há tanto tempo. Mamãe, acho que este é o momento profíteo para contar a todos. Magestade, o que se vê é este? É que Safire, minha querida Safire, é na verdade uma menina, uma menina. É isso mesmo, Safire é menina. Para que ela pudesse chegar ao trono, nós fizemos com que passasse por menino até agora. Vocês todos ouviram, vocês são testemunhas da condição da rainha. Isso quer dizer que há treze anos que somos enganados. E por terem feito isso, não merecem misericórdia. Eu disse alguma coisa que não devia. Mamãe, agora é tarde demais. É tarde demais, a senhora confessou tudo. Guardas, prendam estes dois imediatamente. E prendam também estes três, que lhes são cúmplices. Vamos lá, vamos lá. A rainha e o príncipe Safire são condenados a viver perpetuamente na torre maldita por terem nos enganado e a toda nação. Torre maldita? Até a nossa morte. E estes três serão convertidos em escravos por terem ajudado neste plano de traição. Não, escravos? E portanto, eu proclamo agora um novo rei, o meu filho Plástico. Plástico, eu te proclamo, rei. Alguma objeção? Vamos, tratem de prender-nos depressa. Príncipe, quero dizer, princesa Safire e majestade, eu sinto muito, mas vocês têm que subir desta carruagem de prisioneiros. Vamos logo, mamãe. Perdoe-me, Safire, perdoe-me. Você não tem culpa, você não tem culpa disso. Eu tenho certeza de que o Vinho estava lá cotidiano por ordem de tudo. Eu sinto muito por isso. Muito boa viagem. Perdoe-me. Aí está a torre maldita. Eu sinto muito, mas vocês nunca mais vão sair daí com vida. Eu gostaria de poder ajudá-las, mas não posso. Podem prepará-las.